Aô, treino bonito! Bom, eu sou o Melhor Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, turma, estamos aqui com um quadro novo que vocês já devem ter assistido o primeiro, que foi com o Thierry. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E hoje estamos aqui com um novo episódio também, além de quadro, ele é podcast, né? Exatamente. Mas antes de tudo, tira a mensagem aí, Juliana, porque senão vai sair aqui. Já silenciei, desculpa aí, gente, foi mal. Então é isso, turma, já vai deixando o like, se inscrever no canal, comenta aí. Estamos hoje aí com ele, Marcos Dias, Marcos Band Marquim, como é que chama? Como é que é o apelido? Bom, o pessoal conhece como Marcos Band. Marcos Band. Marquim da Band. Marquim da Band. Satisfação está aqui, Marquim. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Só juta um pouquinho aí o... Aqui? É, porque senão vai ficar um pouquinho fora. Fora, né? Bom, turma, para quem não conhece o Marquim, ele é um grande nome aí na música sertaneja, né? Atualmente ele é empresário de alguns artistas, principalmente Zaneto Cristiano, né, Juliana? É, tem Zaneto Cristiano, Rayane Rafaela, Marcos e Vinícius. Quem mais, Marquim? Mais a Mali. Mais a Mali. Exatamente. Atualmente você está fazendo esse trabalho empresário artístico? Como é que está? Bom, explica um pouquinho quem é você aí para a galera, para a galera entender. Hoje a gente tem... Hoje eu cuido do Zé e do Cris, a questão de repertório deles. Foi um dos primeiros empresários, foi o primeiro empresário, o segundo empresário do Zé e do Cris. Isso em 2011 eu fui convidado pelo Edmar, que é nosso sócio até hoje, né? E aí eu entrei no projeto do Cris e aí veio toda a história nossa. Então o Zé e o Cris foi o primeiro, aí depois a gente veio com o Juan Marcos e Vinícius, aí atualmente a Rayane Rafaela e a Mali. Sim. Já daqui a pouco a gente fala sobre o Zé, né? Isso. Como que você entrou no meio da música assim, Marquinhos? Já foi direto com os meninos? Pelo que eu sei, você trabalhava na band, né? Na rádio? Na verdade é um trem muito doido, cara, porque eu falo que eu não tenho trabalho. Eu tenho uma brincadeira que graças a Deus me dá dinheiro hoje. É igual a gente aqui, né? Quando a gente faz o que a gente ama, né? A gente faz o que ama, né? Tá no sangue. Eu desde criança, minha mãe tinha um radinho, um radinho motorola, motor rádio, um radinho amarelo, amarelo mostarda. Isso aí que ano isso aí? Eu tinha seis anos, isso há 42 anos. 42 anos. Era um rádio AM e eu era vidrado no rádio. A vida toda eu sentava assim em cima de uma mesa, o radinho ficava em cima da geladeira e aí eu ficava ouvindo. E aí logo em seguida veio o FM. Ah, então não tinha FM. Era AM. O radinho da minha mãe era um radinho AM. E aí eu ia na casa dos amigos e ouvia os rádios que eles tinham lá, que era o FM, né? E o FM tocava três músicas depois que vinha comercial e tinha menos falatório, né? O AM era muita conversa, muita, né? E eu era doido pra ter um rádio FM. E aí quando eu completei dez anos, meu pai me deu um rádio na época que esse rádio do Tecnotronic. Nossa, a gente não vai saber a referência. Mas como é que é? Ô, Popetien, Poperoa. Galera da minha idade vai saber. Rapaz, eu catava que tinha uma propaganda, né? Sim. Tinha uma propaganda na televisão e aí tinha uns caras, os americanos que dançavam com rádio assim. Vixe, era o meu sonho. Então daquilo foi meu primeiro presente, assim, que me trouxe, assim, pro rádio. Aí eu ficava, era todo fã porque tinha o toca-fita, né? E eu gravava e eu ficava ouvindo rádio. E eu queria gravar porque o meu sonho era ser DJ. Então desde criança você queria ser DJ? Assim, desde criança, assim, eu queria trabalhar no rádio de qualquer forma. E aí eu participava daquelas gincanas, tinha caça ao tesouro. Eu ganhava tudo que tinha no rádio. Tudo quanto é brincadeira. Os caras cansaram de ver minha cara e falaram, putz, nossa, aquele louco. Então sempre fez parte da sua vida essa questão do rádio, do sonho, da música. Foi desde criança, cara. O trem que veio comigo e eu não tive pai, não tive, assim, nenhum parente próximo ligado à música. Foi uma coisa que veio, assim, que eu comecei, então, assim, de criança mesmo. Com 12 anos eu fazia as discotecas na casa dos amigos, assim. Massa, cara. Cada final de semana tinha discoteca na casa do amigo. Aí eu fui juntando dinheiro e tal. Já promovia evento já nessa fase da sua vida. Já, já fazia discoteca. Já era promoter, já. Com 12 anos. Com 12 anos eu jogava, acho que, bolinha de gude via Dragon Ball Z. Com 15 anos eu fui no meu primeiro show que eu fui, assim, como fã, assim, foi do RPM, na época do auge do Rádio Pirata, né? Foi o primeiro show que eu fui. Mais de 27 mil pessoas num estádio lá em São José do Rio Preto, no Rio Pretão. É a era dos menudos. Menudos. Nossa. Pode crer. Então, assim, vem desde lá de trás. A essência do rádio, né? A essência. E com 16 anos eu fui trabalhar numa rádio como office boy. Então, eu entrei, aí eu entrei no... Comecei a trabalhar no rádio como office boy, né? E aí, como não pagava bem, aí acabei indo trabalhar numa metalúrgica. Então, você saiu da rádio. Saí da rádio. Mas, assim, eu fui trabalhar na metalúrgica e voltei para o rádio para trabalhar na madrugada. Aí eu era operador. Aí eu era operador. Quando dava sono, a gente colocava o disco do Faroeste Caboclo. Ah, que tem 15 minutos. E aí tocava a noite. Então, tem essa sacada no rádio também, de madrugada. Tinha um outro disco também, que era aquele lá, era... Quando você ouvia, falava assim, ah, aquele filho da mãe está dormindo, não é possível? Que era do Mordentalking, que era um disco que era o lado inteiro, ele era já mixado, certinho. Então, não tinha intervalo. Você colocava aquilo lá, você tinha ali 30 minutos de sono. Então, era as jogadas. Hoje deve ter essa sacada também aí, né? Tinha. Hoje ainda tem, eu acho. Hoje é mais fácil, né? Hoje é tudo programado, é tudo programado. É, o programa, o trem ali e vai, né? Hoje nem, né? Operador na madrugada é raro. Então, eu trabalhava de... Aí comecei a trabalhar como operador técnico, né? Na madrugada. E aí, daí um tempo eu saí e fui trabalhar na gravadora. Na época de cartucho, cartucheira que tinha, né? Trabalhei um bom tempo. E aí, depois da gravadora, eu fui trabalhar na área de programação musical. Aí eu já parti para a área artística. Aí é de planejamento do rádio. A área de programação musical mesmo, né? Porque chegavam os discos, né? Que os divulgadores das gravadoras chegavam lá com o disco do João Paulo e Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Eles chegavam e... Ó, essa aqui é a faixa que nós vamos trabalhar, né? Que é o lado A, né? Só que o rádio, os radialistas também tinham aquele lance de escolher ao lado B algo também, entendeu? Então, a gente acabava tocando a música que o divulgador indicava, mas a gente também procurava uma outra e vira e mexe, às vezes, a que a gente procurava fazia mais sucesso do que a gravadora vinha indicando. Já falando nisso daí, eu tenho uma curiosidade. Eu também tenho, mas, assim, é legal que ver nessa parte, assim, nessa época, já era uma escolha de repertório, querendo ou não, já fazia parte, né? Da sua convivência. Pode... E, Marquinhos, nessa... Já é legal falar sobre isso aí do rádio? Hoje em dia tem muito negócio do jabá. Isso daí já existia nessa época? Não, nessa época, o que existia... Era uma concorrência gigante. As rádios brigavam para ter o artista no estúdio dela primeiro que a outra, entendeu? Então, a rádio que tinha o programa que fosse mais forte, normalmente recebia primeiro a visita desses, depois o artista ia nas outras rádios, porque, assim, era loucura. Os fãs viravam, tinham que chamar a polícia para controlar os fãs, viravam, assim, um evento. E daí que tinha os shows de rádio e tudo mais ou não? Não, não existia, era só ali no estúdio mesmo a presença do artista ali. E aí tinha também, quando começou a ter os shows nas pecuárias, nos rodeios, aí a rádio, normalmente as rádios brigavam para ser a rádio oficial daquele evento, porque aí os locutores iam para o palco para apresentar o show, e aí tinha todo aquele lance de conversar com os artistas, para os artistas falar o nome da rádio, porque isso automaticamente deixava a rádio forte e fortalecia ela em questão de bop, de tudo, fortalecia a rádio. E aí, depois dessa área de programação de música, você chegou a apresentar algum programa, alguma coisa ou não? Você sempre ficou atrás? Fui, fui. Aí, da programação musical, um amigo meu, o Cacá Rossetti, foi o cara que me deu uma força muito grande na época. Eu vim a ser pai com 20, 21, 21 eu fui... Do Gui? O Bruno. Ah, o Bruno. Do Bruno, né? E aí chegou esse meu amigo, que era padrinho meu de casamento, inclusive na época, e falou assim, cara, você tem que vender publicidade, isso é o que te dá dinheiro, é o que vai fazer você ganhar dinheiro no rádio, é venda. Eu falei, cara, mas eu não manjo nada de venda, nunca vendi nada, você está louco? Ele falou, não, pega uma lista telefônica aí, escolhe três clientes que eu vou com você, nos três clientes. Seriam empresas para eu trazer para a rádio, né? Aí eu escolhi uma concessionária de veículos e ele foi comigo, eu na minha primeira visita ele foi comigo, eu efetivei a venda, trouxe o cliente para a rádio e aí eu tomei gosto, porque aí dali foi, eu sempre corria, sempre tive uma das melhores carteiras de clientes a rádio. Patrocínio na rádio, né? E aí foi uma outra coisa que eu conciliei, aí em seguida eu fiz um curso no Senac para locutor e aí eu comecei a fazer locução, só que eu gostava de estar na rua, então estúdio eu fiz muito pouco, eu trabalhava meio que, eu cobria todos os eventos, eu gostava de estar na rua, fazer hospedagens, as ações de, ó, o primeiro que passar aqui buzinando vai ganhar um DVD do Jorge Matheus, uma camiseta da rádio, autografada pelo tal artista, era isso. Então você gostava mais dessa área de... Eu gostava de estar mais próximo do público ali, porque sentia mais o calor do público. Massa. E aí depois dessa época, você, qual que foi o momento que você decidiu sair da rádio? Foi quando você entrou para o empresariamento artístico ou como é que foi essa... Foi uma transição, eu digo que foi uma transição aí de três anos, que aí, e assim, até eu fiquei por 19 anos na Band, até é por isso que o pessoal me conhece como Marquinhos da Band. Marquinhos da Band, é muito mais como Marquinhos da Band, isso no Brasil todo, do que a Marquinhos lá do Zé Neto. Nossa, que massa. É mais através do meu trabalho que eu fiz no rádio do que em relação ao Zé e o Cris. Sim, que massa. E aí eu fiz uma transição, porque como eu fazia as externas e eu cobria os eventos, aí eu fui me aproximando de empresários, de produtores, e fui vendo como que funcionavam as coisas, e fui analisando as dificuldades que os artistas tinham para, às vezes, entrar na região minha, que era ali São José do Rio Preto. Que é entrar nas rádios, você disse. É, de entrar nas rádios, porque, assim, a região ali de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, é a menina dos olhos de qualquer artista da música sertaneja. Porque ali, se você conseguir acontecer ali, você trabalha o ano inteiro e não repete show em cidades. É, porque você entrou ali e você começa a expandir ali, não é? E tem mais de 200 municípios ali. Nossa, que bom. É muita parte da estratégia também, não é? Você manja muito de estratégia, que a gente já sabe. E aí, mais essa parte, assim, do empresarial, como é que foi esse estalo, assim, de começar a empresariar artistas, duplas? E aí você começou a conhecer muita gente. Aí eu comecei a conhecer o pessoal, aí eu comecei a articular da seguinte forma. Falei, cara, que aí na época que o CD estava muito forte, eu comecei a trabalhar, tipo, eu comecei a trabalhar César Menotti Fabiano, Jorge Mateus. Isso em que ano? Isso já no ano de 2000, já entrando para 2000, ali no comecinho. Quando surgiu o sertanejo universitário com César Menotti Fabiano e o João Bosque e Vinícius, eu vi esse mercado vindo num potencial muito grande e eu falei assim, cara, eu vou começar, é pegar esses artistas começando, fazer um trabalho com eles, como eu tinha um certo conhecimento na região em rádio e todos queriam tocar no rádio, aí a minha negociação com eles, ó, eu coloco vocês no rádio, vou fazer o trabalho, vou soltar o CD na rua, vou fazer o barulho aqui na condição de quando o artista vier para essa região eu ter a preferência, a exclusividade de trabalhar o artista nessa região. Para fazer show, para fazer show, para tudo. A gente começou a ter essa visão, que aí veio, depois veio o Jorge Mateus, veio o Vitor Liliel, entendeu? Você trabalhou todos esses nomes aí lá na região? Todos, todos. Aí comecei a trabalhar e aí comecei a ganhar um dinheiro com isso. Aí esse dinheiro, que era um bico para mim, passou a superar o que eu ganhava no rádio. Aí você falou, opa. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou, a minha esposa até chegou, na época a Gleice chegou e falou assim, ó, vamos montar um escritório. Monta o escritório. Só que o rádio, eu não conseguia deixar o rádio. Era só paixão. E aí eu precisei fazer meio que uma transição para eu me acostumando com isso, sem que eu sentisse mal com essa situação. Para não ter aquela mudança radical também, né? Aí essa transição foi uma transição de três anos até que aí eu falei, ah, agora não dá mais, né? Que aí foi quando, aí isso já em 2011, quando surgiu a oportunidade do Zé e do Cris. Aí eu já tinha o escritório, já fazia três anos que eu estava com o escritório, vinha fazendo shows. E aí veio o Cristiano Araújo, veio o Humberto e o Ronaldo, Matheus e Cauã, essa galera toda que veio renovando a música sertaneja. Eu trabalhei todos. E aí eu passei a ser referência. Então, aí um falava para o outro, não, lá em Rio Preto, lá procura o Marquinhos. Procura o homem, é. E ele faz os corres, lá faz acontecer e faz a agenda rodar. Massa. E aí... E aí você largou a rádio, manteve o escritório. Como que foi você começar a empresariar o Zaneto Cristiano? Eles já eram fortes lá na região? Ou você falou que foi um amigo, acabou te convidando? Como é que foi essa... Ali foi o seguinte, logo quando o Edmar descobriu eles, em seguida eles foram até um escritório que eu tinha, me levar a uma música que eles tinham feito a composição. Que música que era? Você sabe? Ou não é conhecida ainda? Eu acho que o Zé nem chegou a gravar ela depois. Que assim, foi tão... Porque na verdade eu recusei o Zé e o Cris em primeira instância. Então você recusou... Em primeira instância. Porque assim, como eu... Porque todo projeto que eu peguei, eu sempre entrei de corpo e alma. Eu nunca entrei para enganar ninguém, para brincar com ninguém. Eu entrava... Quando eu acreditava, eu ia para cima. E quando surgiu a oportunidade do Zé para mim, que o Edmar trouxe, eu vinha fazendo um trabalho com o Humberto e o Ronaldo. Eu vinha fazendo um trabalho com o Humberto e o Ronaldo, que eu comecei em 2010. E o Humberto e o Ronaldo já estava estourado com a... Só vou beber mais hoje. No entanto que em 2012, eu fiz no mês de setembro, eles tinham 24 shows, 19 shows eram meus. Caraca! Da agenda deles. Mas isso o Brasil inteiro? Isso. Aí, porque assim, como eu tinha muito conhecimento, eu fui... Aí você foi expandindo. Eu fui expandindo e fazendo a coisa acontecer. Aí, quando o Zé e o Cris me procuraram, mostrou a música, o que eu falei na época para eles? Eu falei assim, cara, a música é boa, mas não é... Porque eles falaram assim, nossa, a música, se o Jorge ouvir, ele vai pegar a música nossa. Eu falei, calma, não é assim que funciona as coisas, mas pode ficar tranquilo que a música não é tudo isso. Eles foram meio empolgados, aí você calma, né? É, calma. Aí eu falei assim, para eles, eu falei assim, cara, grava o disco. Vocês falaram que estão fazendo a programação para gravar. Grava o disco, a hora que estiver pronto o disco, vocês me procuram, tá? O Dilmar é padrinho meu de casamento e tal, aí a gente volta a falar. Mas, no momento, eu estou focado com o... Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo, que era assim, no início você investe muito, você trabalha, investe todo o seu tempo para depois escolher. Então, ali você era o empresário do Humberto e Ronaldo ou você fazia... Não, eu era um contratante daquela região do Humberto e Ronaldo. Aí você acabava pegando umas exclusivas de algumas regiões. Porque, o que eu fazia? Por exemplo, eu tive situação com o Toninho Duetos, com o Zé Ricardo e Tiago e com o Cristiano Araújo na época. Eu vim para a Goiânia e fui convidado para a gravação do DVD do Zé Ricardo e Tiago, só para te contar uma situação. E aí, quando eu vi o DVD do Zé Ricardo e Tiago, que foi gravado no Jaó... Que teve aquela parte de falar... Vai no banheiro... Exato, aquela que o Cristiano Araújo participou... O Zé Novaes. O Zé Novaes participou. Quando eu vi aquilo lá, eu fiquei louco. Falei, meu, esses moleques vão explodir. Vai explodir. Eu já tinha essa visão de procurar anteceder as situações. Vou te contar uma coisa. Que o dono da rádio da Band FM de São José do Rio Preto, uma vez eu cheguei nele, eu tinha uma proposta do Marquinhos, da Audiomix, de pegar duas datas do Gustavo Lima. Na época daquele disquinho do... O amarelo. O verso amarelo com violãozinho nas costas. E eu cheguei para o dono da rádio e falei assim, cara, tem um moleque aqui que vai explodir esse cara, vai explodir. E o empresário dele quer trabalhar a região aqui e ofereceu duas datas para a rádio para nós pôr no 12 o Gustavo aqui. O dono da rádio olhou para mim e falou assim, rapaz, você está louco? Onde que esse cortador de cana vai? Não vai chegar em lugar nenhum. Nossa, você está doido, velho. E hoje o cortador de cana está cortando o Brasil inteiro aí. Está cortando o Brasil inteiro na foice. Na foice. Mas como é que foi isso? E aí como é que você... Legal falar sobre essas datas aí. Aí o que você acabou fazendo? Aí no outro dia eu fui até a... Na época o escritório do Cristiano era... Como que era o nome, gente? Não era... Do Etos. Como que é? Deixa eu... Não lembro o nome do escritório do Cristiano. Do Cristiano Araújo. No Efeitos? Efeitos. Fui no Efeitos, né? Aí o Toninho estava lá. Fala, papai, e aí? Quantas datas você quer do Cristiano? Não, eu falei assim, do Cristiano não quero muitas não. Mas eu vim aqui para falar de Zé Ricardo e Tiago. Eu falei, como assim? Nossa. Eu falei, cara, abre a agenda aí. Me vê essa data, essa, essa aqui para tal cidade. Eu peguei 17 datas do Zé Ricardo e Tiago. E nessa época, então, quem estava pegando era o Cris. Você deu a visão. E quem estava pegando, assim, já estava num momento muito bom. Era o Cristiano Araújo. E o Cristiano Araújo. Até eu tenho uma relação muito sadia com o Toninho. Com o Toninho do Efeitos. Que assim, uma vez eu estava produzindo um show do Roberto Carlos em São José do Rio Preto. E o Toninho ficou um dia todo para falar comigo. E eu na correria, que era véspera do show do Roberto. A gente não se falou. Aí ele foi para a região. Eu falei, cara, volta amanhã. Que aí vai ser o show. Eu queria que você assistisse o show. E depois a gente senta para a gente conversar de Cristiano. E aí o Toninho foi, voltou. Assistiu o show. Conversamos de Cristiano. Eu ajudei bastante naquela região, o Cristiano. E fiz um trabalho muito legal com o Zé Ricardo e o Tiago também. Então, assim, eu tinha esse lance de... De ter uma visão. Eu analisava o artista. Analisava muito bem também quem estava por trás. Se não era só furo de palha. E quando você, nessa época, quando você analisava o artista, você não via só a voz. Lógico, quem estava por trás. Mas qual mais qualidades um empresário como você, você analisa num artista? Porque, às vezes, tem muito artista que está começando, que é bom, canta bem. E, às vezes, o cara não encontra um empresário, não é, Juliana? É, não encontra um investidor. Não se dá bem com o empresário. Então, a gente queria saber o que um artista hoje tem que ter para chamar a sua atenção. Ou um empresário grande. Primeira coisa, cantar bem. Rapaz, se o cara quer ser artista, isso é obrigação dele, cantar bem. Da mesma forma que um médico, para ele estar no mercado, ele tem que ser bom no que ele faz. Entendeu? Da mesma coisa que o pedreiro, que o marcineiro, isso tem que ser bom. Então, cantar é obrigação do camarada. Não vem, ah, porque canta bem. Meu, tem um monte que canta bem. Aqui em Goiânia, principalmente, a gente brinca, né? Que em Goiânia, em todo lugar, tem uma pessoa que canta muito bem, que sabe rasgar, que sabe alcançar tal nota. Tá, se canta bem, legal. Tá. O que mais você faz? Você toca um violão? Pelo menos um violão você toca? Bem. Bem, você toca um violão? Se o senhor colocar o senhor numa roda, numa roda de viola, numa resenha lá, um negro jogar um violão na tua mão, você vai tocar um violão? Nossa senhora. Entendeu? Eu já vi muito... Se alguém chegar e está tocando os modão lá, puxar os modão, você vai conseguir puxar os modão? Você vai saber cantar os modão? E o artista ser compositor também é uma parte importante, né? Esse é o principal. Você ser compositor, ele é primordial. O cara que tem o dom da caneta, por que que isso é primordial? Porque a música boa, ela vai para os grandes, ela não vem para os pequenos. Depois a gente vai entrar nesse assunto que é mais... Então assim, composição é obrigação do cara. Isso faz primeiro. Hoje, na atualidade, facilita pela questão financeira. Porque hoje, para você fazer um repertório aí de 15, 20 músicas, dependendo da situação, você gasta só com compra de música 200 mil. Entendeu? Só com compra de música. Então, você já... Só nessa brincadeira aí, você já elimina 50% de um custo de um trabalho, de um artista. Entendeu? Então aí... Não, perfeito. Isso que você falou, o cara compor... É como se fosse... Você canta bem? Canta bem. Porém, você tem que compor também. Mas e o cantor que canta bem e não tem o talento da caneta? Ele pode, pelo menos, se esforçar? Porque a composição tem os caras que é fora do normal, da caixinha. Porém, tem alguns outros caras que compõem bem, porém não são gênios. Cara... O que você acha sobre... Isso aí, assim... O cara pode, às vezes, não saber, mas vai do esforço dele. Do querer dele. De querer estar próximo de alguém que saiba compor. Entendeu? Vai do carisma dele. Você entendeu? Então, assim, quando você vai analisar um cantor... Tem muitos cantores que, às vezes, você olha para ele... Você fala... Cara, como que esse cara não aconteceu ainda? Você pode ter certeza. Existe muito... Nossa, até hoje... Existe algo que... É porque é uma engrenagem. Tudo precisa acontecer. Entendeu? Tudo tem que rolar. Às vezes, o cara... Ele é problemático. Entendeu? Falar dos palcos, né? Fora do palco. Nos bastidores, ele é um cara problemático. Ele é problema com o empresário, com o investidor. Então, assim... Sempre vai ter um trem que está na trave ali. Por isso, o cara não acontece. O público do canal... A gente fala muito isso, né? Que o artista não é só aquilo que está no palco. Inclusive, o nosso canal serve um pouco para isso. Para mostrar um pouquinho do que tem por trás. Porque o palco, eu sinto que é a ponta do iceberg, né? Tem toda uma estrutura por baixo para fazer o artista aparecer ali, tudo bonito, profissional. Mas a estratégia é importante. O empresário é importante. Tem pessoas que acham que o empresário é a mesma coisa de investidor. Tem diferença. Então, o mercado é complexo, né? Tem várias posições. Eu, por exemplo, eu vim do zero. Entendeu? Então, graças a Deus, pelo trabalho que eu sempre desenvolvi, pela credibilidade, eu sempre tive bons parceiros e investidores que a gente consegue trazer para os projetos. Quando eu entrei no... Aí, voltando ao Zé e Cris... Isso, é. Voltando. Voltando lá ao Zé e Cris, aí passou esse... Um período aí de uns quatro, seis meses... Eles lançaram um CD. Aí, eles gravaram um CD que tinha uma música que chamava Festa do Cabide, que é um disquinho azul, né? Um disquinho azul. E aí, o Edmar me mandou esse disco para eu analisar. Eu fui no escritório dele e peguei o disco do escritório dele. Até eu chegar na minha casa, eu fui ouvindo o disco. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, estou dentro do projeto. Você já bateu ali nas músicas? Eu estou dentro do projeto. Aí, foi como assim? Falei, não, vou voltar aí à tarde, não é conversar, mas a gente alinhar as coisas. Aí, voltei e falei, cara, estou dentro do projeto, conversa com os moleques e vamos alinhar com eles. Só que é o seguinte, esse disco aqui não vale para nada. Mas o que você, então, pegou daquele CD e você falou, não, eu mereço estar? O que me despertou foi o que eles... Porque era tudo composição deles. E aí, composições que eu falei, meu, falta lapidar. Falta a hora que eles enturmar, que eles, sabe, for para uma Goiânia e enturmar lá com o pessoal de Goiânia, eles vão explodir esses moleques. Fala que eles são carismáticos, né? Eles são fáceis de chegar perto. E prova é que aí, foi assim, aí eu catei eles e falei, cara, vamos para a Goiânia. Tem que ir para a Goiânia. Aí convenci o meu sócio, que era quem colocava dinheiro no negócio. E assim, ele ficou puto, claro. Porque ele já tinha gasto um dinheiro aqui, entendeu? E eu falei, meu, isso aqui não serve para nada. Aí foi onde eu falei assim, você quer disputar o campeonato de Várzea ou você quer disputar o campeonato brasileiro Série A? Nossa, até arrepiado. Aí você tem que ver o que você quer. Foi uma decisão importante. Se você quiser ficar nos barzinhos aqui de Rio Preto, da região, eu não quero, aí eu estou fora. Mas se for para almejar algo grande, eu estou dentro. Essas decisões são como divisores de águas, né? São. Na carreira do artista. Se ele falasse que não, já ia... E não é fácil. Porque assim, a gente... Aí, o que eu fiz? Aí eu vim para a Goiânia. Aí tinha o Buiú, que era o batera do Humberto. E o Gêner, que era o guitarrista do Humberto. Sim. E assim, eu tive e tenho uma proximidade com o Humberto Ronaldo, que é assim, de irmão, uma coisa assim. A gente viveu uma vida ali. E assim, eu vivi um momento, naquele período que eu vinha fazendo os shows do Humberto Ronaldo, no meio do auge do Humberto Ronaldo, morreu num acidente de carro, o sanfoneiro dele e o guitarrista dele. Caramba. E foi assim, eu estava com eles no domingo, em um show em Piracicaba, né? E aí, eles saíram de Piracicaba, foram para... vieram para Goiânia. E aí, aqui em Goiânia, eles chegaram em casa, pegaram um carro e o Naldo, que era o sanfoneiro deles, queria ir visitar a filha dele que morava em Barreiras. E o... eu esqueci o nome do guitarrista, tinha um carro, eu falei, não, então eu vou te emprestar, eu vou com você. E eles foram para Barreiras, chegando em Barreiras, 40 quilômetros antes de Barreiras, eu acredito que eles devem ter dormido no volante, eles capotaram o carro e morreram os dois. E isso foi na madrugada de domingo para segunda. E eles já tinham um show comigo na quarta-feira. E todo mundo com aquele estado de luto, né? E aí, todo mundo naquela situação, e aí o Goiú, na época, era o maestro do Humberto Ronaldo de Estrada, e aí o Goiú trouxe o Jenner para fazer guitarra, e trouxe o Atila para fazer sanfona na época. Então, como eu tinha esse relacionamento com o pessoal do Humberto Ronaldo, eu falei, cara, vamos para a Goiânia, e aí a gente vai lá, eu vou conversar com o Buiu para ver se o Buiu produz para a gente. Ah, então o primeiro produtor naquele DVD seria o Buiu. E aí, o que eu fiz? E como, eu tinha, e assim, uma das coisas de fazer eu pegar o Zé, porque assim, aí começou a ter um movimento nos bastidores da música sertaneja, que assim, os artistas, os contratantes menores, pequenos, catavam os artistas novos, trabalhavam, ralavam, ralavam, só que quando o cara explodia, que era a hora de você ganhar um dinheiro grande, aí outros empresários que tinham dinheiro na época, pegavam o cara e você ficava chupando, e eu fui ficando puto com essa situação, eu falei, eu preciso fazer um artista. Que foi uma das coisas, eu falei assim, meu, eu vou, e aí, eu vi isso no Zé e no Cris, e como tem Deus no céu, eu tenho três filhos, é assim, cara, eu sempre vi o Zé e o Cris onde eles estão hoje, desde lá de trás, vou te contar uma situação só, não vou falar nome, Lógico, mas assim, eu, aí eu comecei a vir para Goiânia com eles e apresentar, a primeira vez que eles subiram em um palco aqui em Goiânia, foi na Boate Búfalo, estava acontecendo a pecuária, foi no show da Mayara e Maraíza. Caramba, meu. A Mayara e Maraíza chamou eles para participar. E nem conhecia. Não se conheceram, porque o Juninho, a gente chama, falava que era o Juninho Maionese, ele trabalhava com o Humberto Ronaldo, ele cuidava do camarim do Humberto Ronaldo, e durante a semana ele fazia uns bicos para a Mayara e Maraíza, e aí ele que ajeitou com a Mayara e Maraíza, para o Zé e o Cris fazer uma participação com elas na Búfalo. Que massa. Entendeu? Aí, a gente vinha para cá, só que assim, não tinha dinheiro, eu vinha com o meu carro e era o trem regulado, e aí a gente, para colocar voz, a gente chegava de manhã, tipo 11 horas da manhã, no App Music, que é o estúdio que tinha, que o Jênia e o Buiu alugavam, né? A gente ia para lá, chegava 11 horas da manhã, e ficava até as 11 da noite, eles colocando voz nas guias, e a gente voltava para Rio Preto. Aí eu chegava, tipo, umas 7, 8 da noite, eu deitava no sofá, dormia um pouco lá, tirava um cochilo, para depois voltar para Rio Preto, porque a gente não tinha nem dinheiro para pagar o hotel. Para ficar. Para ficar. Uau. Entendeu? Assim, é tipo um bate e volta, né? Um bate e volta. Em Goiânia. Aí, eu... é até... Emocionante. Foda. Porque hoje a gente vê, onde vocês chegaram, e é difícil acreditar quando tudo é tão pouco, né? Aí um dia, o Ronaldo falou assim, cara, estou sabendo que vocês estão fazendo bate e volta, vocês é louco, vou emprestar meu apartamento para vocês, quando vocês voltarem aqui a próxima vez, eu quero que vocês fiquem no meu apartamento. Mesmo que eu estiver em Goiânia, eu vou para a casa da minha mãe, e o apartamento é de vocês, vocês ficam lá. Para você ver... A situação que vocês estavam passando ali, né? As situações. Aí, a gente ficou, ficava no apartamento do Ronaldo, aí eu falei assim, gente, eu ajudei tanta gente no começo de carreira, eu acho que agora está na hora de eu cobrar essa galera. Colher os frutos, né? Eu cobrar esse favor que eu fiz, essa ajuda, mas assim, aí foi quando eu tive a ideia, junto com o Genilso, que já era produtor deles. Ah, que massa, o Genilso está desde o começo. E assim, e as coisas em Rio Preto andando, e a região nossa vendo o crescimento deles, né? Esse crescimento. Aí foi quando eu convidei para participar desse disco, que foi assim, o disco que se chamava Entre Amigos, aí tivemos as participações do Fred e Gustavo, primeira formação. Sim. O Matheus e Cauã, tivemos Israel e Rodolfo, Israel Novaes, Humberto e Ronaldo, Zé Ricardo e Tiago, Jorge Henrique e Rodrigo, Israel e Rodolfo. Nossa senhora. Isso tudo através dos seus contados. Porque todos esses que eu falei aqui, eu... Eu te ajudaram. Eu peguei eles lá no começo e fiz esse trabalho que eu falei para vocês, de CD em rádio, de colocar para tocar no rádio, de fazer as coisas acontecerem lá na região, e todos participaram. E aí, o Zé tinha feito uma música que chamava Tem Que Ter Pegada. Tem Que Ter Pegada. Que foi na época dos carros. Eu lembro dessa. Camaro Amarelo, Dodi-Ram, Fiorino. E aí, ele fez a música? Não adianta ter Camaro, Dodi-Ram e Fiorino. Se não tiver a pegada. O cara que estiver dirigindo lá. E ele passou para um amigo dele a música. Então, quem ia gravar? Eu esqueci o nome do menino. É um menino de Issen, que ia gravar essa música. Aí, eu liguei para ele. Eu falei, você está louco? Você é nosso ouro, Zé. Você é louco. Não, mas o cara pediu para mim, vou deixar ele gravar. Eu falei, não, você quer deixar ele gravar? Não tem problema algum. Se você passou a música e tal. Mas, eu vou ligar para ele, vou avisar ele que nós vamos gravar a música. Entendeu? E eu vou colocar a participação do Isael Novaes. Porque tem tudo a ver. É que o Isael Novaes estava forte com a música dele sobre carro. Sim. E aí, ia juntar tudo certo. E assim, cara, o Isael foi de uma humildade tão gigante. Porque quando a gente foi gravar o clipe dessa música, o Isael tinha um show à tarde num evento que era Carna Rio Preto. Que era Gustavo Lima, Isael Novaes, Humberto Ronaldo. E aí, o Isael passou a tarde toda gravando esse clipe com a gente. E aí, esse clipe, ele deu uma andada boa. Sim. Eu lembro. Esse deu uma andada boa. Deu, foi... Tocou nas festas do Big Brother, na época. A primeira música que eu escutei de Zanetti Cristiano foi essa música. Ela tem que ter pegada. E aí, foi através... A gente fez show no Acre. Caramba. Foi a primeira vez que eles viajaram de avião. Foi uma viagem num show que nós fizemos em Boca do Acre. Com um amigo, que hoje é amigo. Contratou a gente. Ele era de Rio Branco. E aí, nós saímos de Rio Preto. Fomos descer em Rio Branco. Aí, pegamos duas vãs. Andamos mais de 150 quilômetros. Nossa, a Crenha é longe, hein, Ben? Não. Trem, dois. Mas é história, né? Serve para... Registro. Para a nossa história. E o Zé e o Cris sempre compôs muito. Muito mesmo. Eles chegaram a compor com o Mateuzinho, do Mateus e Cauã. Entendeu? E aí, como a coisa foi andando, aí, lá em Mirassol, mora o Felipe Rize. Felipe Rize. Né? Mora o Felipe Rize. Abraço para ele aí. Que aí, um dia... E assim, cara, eu bati na porta da Audio Mix. Eu bati na porta do Sassin Org. Na época, o Israel Rodolfo tinha acabado de pegar o Lucas Lucco. Eu bati na porta da World Show. A World Show. Do Bruno e Marrone. Do Bruno e Marrone. Só que eles tinham também, recente, eles estavam com o Jorge Henrique e Rodrigo. Na época. E todo mundo via essa... E a música já estava andando. E eu disse que nós, na região, já fazendo nossos 10, 12, 14 shows. A gente já vinha fazendo o nosso movimento, mas estava um movimento regional. Entendeu? Aí, o que que eu... Eu peguei e foi um... A coisa... Falei, meu, vamos ir tocando. Aí, voltando para você ver que um dia, teve o segundo Vila Mix que teve em Goiânia. Eu vim para esse Vila Mix de Goiânia, né? E aí, na hora da gente ir para... Tinha um micro-ônibus, que aí esse micro-ônibus ia os contratantes. Sim. E eu fui no micro-ônibus. Aí, eu lembro, o Marco... Estava o Marco e Mário. Na época, o Marco e Mário. Aí, o Marco perguntou. E aí, bicho? Como está o Zaneta Cristiano lá? Está andando bem e tal? Como está? E aí, eu falando para ele. Sim. Como está acontecendo? Cara, está indo bem, estou empolgado, as coisas estão caminhando. Tem que ter paciência e trabalhar. Sim. E aí, uma certa pessoa pega e no meio de todos, assim... Falou assim... Ah, rapaz, você é louco, Marquinhos. Onde você vai com esse Jorge Matheus aí, um cover mal feito? Nossa Senhora! E eu olhei para essa pessoa e falei... Cara, um dia você vai ligar para a gente atrás de um show nosso. Não esquenta, não. Um show do Jorge. Eu falei assim, a roda gigante dá a volta. Aguarde. E o que aconteceu hoje em dia? Num certo dia, e o Zé e o Cris sempre defendeu eu com unhas e dentes. Eles têm uma gratidão. Eles sabem demais. Eles sabem, assim... E a gente é muito ligado. A correria que você fez com os meninos. Correria com tudo, né? E um dia, esse cara contratou o Zé. Contratou? Contratou. Uau, gente. Olha a vida. A vida é assim. Ele não só contratou, como ele pagou 200 mil. Foi um dos primeiros 200 mil de cachê. Que foi pago foi por ele. Isso aconteceu muito com a gente também, Marquinhos. Que no começo, lógico, é outra proporção. A gente ainda não ganhou 200 mil no cachê, mas acreditar sempre. A gente foi num DVD de uma dupla aqui, que a gente foi convidado no começo do canal. Foi no primeiro mês. A gente viajou, pagou do nosso bolso. Foi para a gente 3 mil reais na época. Até hoje é muito dinheiro. A gente pagou. Chegou lá no DVD, que foi no interior de São Paulo. Ninguém sabia o nosso nome. O nosso nome não estava em nenhum lugar. A gente ficou no barranco. Tem até esse vídeo no canal. Eu não preciso falar o nome aqui, mas quem quiser procurar. Quem é seguidor Raí já sabe. No barranco, vendo as pessoas entrarem e a gente ali na porta, com tudo que a gente pagou, todo o tempo que a gente estava lá. Aquela ilusão de ser um primeiro vídeo legal com contato com um artista grande, né? Para criar um conteúdo no canal. E a gente sofreu isso daí também. Aí eu falei para a Juliana. Um dia, você sabe, está vendo que a gente está aqui no barranco aqui, velho. Mas um dia essas pessoas vão convidar a gente para ir no DVD. Até fico meio que emocionado, mas é muito louco isso, Marquinhos, das pessoas desacreditarem no seu projeto. Mas quem tem que acreditar é você, cara. E depois, um ano depois, esses mesmos artistas... E essa gravadora chamou a gente para o DVD desses mesmos artistas. Então, é o que eu falei para a Juliana. A gente tem que apoiar muito, confiar muito no nosso potencial, no nosso talento e correr atrás. Não pode deixar ninguém falar não para você para encerrar, para acabar com os seus sonhos e tudo mais. É um momento que também foi muito importante para a gente no canal. Foi. Foi um divisor de águas. A gente começou a acreditar mais no nosso projeto. Na falha, né? A gente começou a acreditar mais na falha. Mas é legal saber dessa história do Zanete Cristiano, porque hoje os artistas que estão surgindo, eu sinto muito que eles têm pressa, têm muita ansiedade. Não quer passar por essa coisa de andar de van, não quer passar por essa coisa de bater na porta ali para mostrar o trabalho. Parece que essas coisas não existem mais. Você vê assim, manda a minha música para fulano. Tipo, calma. Para a sua música chegar no artista grande, principalmente compositores, tem muito compositor também assim. Para a sua música chegar no artista grande, você tem que passar por muitas fases. para amadurecer, para criar casca, para entender que o mercado não é assim de um dia para o outro. Então, a gente vê hoje o Zanete Cristiano indicado para o Grammy. É. Olha isso. E assim, concluindo. Aí, como o Zé Ricardo e o Tiago também eram artistas muito próximos do Zé e do Cris, logo quando o Cristiano Araújo fechou com a Talismã e levou o Zé Ricardo e o Tiago para a Talismã, o Zé Ricardo e o Tiago acabou também puxando o Zé e o Cris para a Talismã. E, na verdade, o Zé e o Cris não foram para a Talismã na época, porque eu ainda questionei junto com o nosso outro sócio na época, que era Edmar. Falei, cara, eu acho que não é o escritório para o Zé e o Cris, porque o Cristiano acabou de ir, o Zé Ricardo acabou de ir e a gente pode ficar numa geladeira lá e a gente não... Eu acho que a gente tem que procurar o nosso. Eu acho que não é lá. O lugar. Não é lá o lugar. Cara, e foram tantas coisas de Deus que vieram acontecendo na nossa vida, porque na semana que eles iam assinar o contrato lá, que estava pronto o contrato para eles assinarem, uma semana antes o Felipe Riz me ligou perguntando como que estava o projeto do Zé e do Cris. Na work. E aí, eu olhando a forma que a work show vinha trabalhando, que estava com o Joneto e o Frederico lá na época, já tinha passado aquela febre do Lelelé e tal, mas muito bem o Joneto e o Frederico. E o Henrique Juliano já vindo na Crescente com aquele DVD de Palmas que eles gravaram. Sensacional aquele DVD. Foi topo. Com as músicas, como que era, eu lembro da Gordinha, né? Ei, Gordinha e Saliente. Que moleque pra frente. Mas teve a outra que estourou também, que foi com participação do Joneto e o Frederico, que é aquele chicletão, velho. Foi a primeira música do Henrique Juliano. Ah, não estou valendo nada. Não estou valendo nada. Exatamente. Aí, quando surgiu esse convite, o Felipe me ligou, eu falei, cara, a gente está à procura de um escritório. Eu falei, então, porque o Vander queria conversar com vocês. Você não quer... Isso foi numa sexta-feira. E já estava pra assinar o contrato com a... Na outra semana ia assinar lá já. Meu Deus. Aí eu falei, cara, eu vou conversar com os moleques aqui. Liguei pro Zé e pro Cris, liguei pro Edmar. Disse, o Vander quer falar com a gente, pra gente ir segunda-feira, vamos? Vamos ir lá pra ver e tal. E como a gente... Eu dei muito murro em ponta de faca. Sim. Entendeu? Corri muito. E quando você arrisca muito, você tem a oportunidade de acertar, mas você também erra. Erra muito, né? Entendeu? Só não erra quem não tenta. E aí os moleques... Não, então tá, pode marcar. Segunda-feira nós vamos, então. Eu marquei. Na segunda-feira, 10 horas da manhã. No domingo. Domingo à noite eu liguei pros moleques. E os moleques, acho que falaram... Eles falaram assim, ah, Marquinhos, vai lá, cara. E vê lá. Vê lá. E qualquer coisa você liga pra nós, liga pro Edmar, vê com eles. Tava meio ressabiado. É. Eu falei, não, beleza, cara. Aí eu combinei com eles e eu vou lá. Eles falaram, porque a gente também tem esse compromisso lá pra fazer e tal, mas não sei. Eu falei, cara, vamos lá ouvir. Não. Aí eu falei, não, mas eu vou lá. Aí sentei. Aí eu cheguei sem os dois, moleque. Quando eu cheguei, o Felipe falou assim, ô, cadê o Zé e Cris? Eu falei, cara, então. E o pai do Zé tinha caído do cavalo, tinha machucado a costela. Aí eu usei esse... Eu usei que não é mentira, mas que nem era mentira. É verdade. Pra não falar que os meninos não... É, do que isso. Aí eu falei, ah, então. O pai do Zé caiu do cavalo lá, machucou. E aí não deu pra ele vir e tal. Mas veio eu aqui, mas qualquer coisa eu vou ligar pro Edmar. Ligo pros moleques aqui. Mas vim aqui pra conversar, ouvir o Vander, ouvir vocês. E aí conversei com o Vander e assim, eu na hora eu já... Já assinou, já queria, já achou que era isso. Eu já acreditei naquilo que seria feito. Que massa. Então aí foi o momento que eles entraram. Aí foi assim, aí foi a hora que... Aí eu liguei pro Edmar, convenci o Edmar, aí o Edmar foi. Porque aí o Edmar conversou com o Vander também. Notou que era algo, sim, muito bom. Aí convencemos os moleques. Aí eu voltei pra Rio Preto. E quando foi na quarta-feira, voltamos pra Goiânia. Com os meninos. Aí os meninos sentou. Putz, e agora? Tal. Eu falei, não, cara. Eu acho que a gente... Nós temos que decidir o que é melhor pra gente. Sim. Entendeu? Outra decisão difícil, né? Existem decisões da vida que quem decide é você. Exato. Não é outro. Não é terceiro. Você tem que decidir. E foi que eu falei, meu, a gente tem que... É nós, é o que é melhor pra gente. Nessa hora que você imagina aquela estrada e dois caminhos pra tomar, né? Um, cada um vai dar um jeito. E assim, é Deus trabalhando, agindo. E aí a gente fechou. Com a work show. E aí vem lá do compositor do Zé e Cris. Porque quando a gente fechou, no DVD do Henrique e Juliano, o de Brasília, eles colocaram seis músicas de autoria deles. Tanto é que eles... Ah, o de Brasília. Ah, sim. De Brasília. Se você procurar o DVD de Brasília, dia 11 de abril de 2014. Foi o DVD. O Zé colocou seis músicas lá. E é um dos melhores repertórios, né? E naquela época, ele fez, vivendo aqui no mato, que ele e o Cris gravou com o Trio Parada Dura. Na época, quando o Trio convidou eles pra participar, o Trio mandou uma música pra eles. Eles falaram assim, cara, a gente tem uma música aqui que a gente acha que é a cara de vocês e seria o nosso sonho gravar ela com vocês. Ouve aí. Quando o Trio ouviu, falou, você tá louco. É linda, linda essa música. E a composição é só dos dois. Dos dois só. Nossa senhora. Essa é dos dois, né? E aí, as coisas foram acontecendo na work show. Depois, e a gente chegou na work show, tinha, era, já era João Neto e Frederico, a escala, né? João Neto e Frederico. Henrique e Juliano. Henrique e Juliano. Aí vinha o Marcos e Fernando. Marcos e Fernando. Luiz Henrique e Montenegro e depois nós. Então, a gente era a quinta opção. Mas eu acreditava muito no trabalho que vinha sendo desenvolvido lá dentro da work show na época. E as coisas foram, em seguida, o João Neto e Frederico acabou saindo do escritório e o Henrique assumiu a liderança toda e virou o que virou tudo. Trouxe os outros nomes, Marília, Mário Maranhão. E foram, foram, foram vindo os outros, os outros artistas. Massa. Aí tem uma outra história legal. A gente estava, estava, o dia que marcou a data do nosso DVD. O primeiro. O primeiro DVD que foi em São José de Rio Preto. Do Seu Polícia, né? Do Seu Polícia. A gente foi comemorar na Udice aqui de Goiânia e quem estava tocando era o Kleber e Cauã. E eu, toda vez que eu vinha para Goiânia, eu ficava umas semanas, às vezes 15 dias, voltava para Rio Preto. Depois voltava. Porque, assim, os moleques sentiam muita falta de família e tal. Tinha tudo mais, assim, de amigos, né? E aí eu fazia questão. E quando eu chegava, eu já passava, tinha um açougue numa casa perto do Passeio das Águas. Eu passava lá, comprava lá um assém, comprava umas carnes duras lá, jogava um show e uns trem. E aí fazia aquele churrasco raiz, nossa. E lotava de gente, assim. E aí foi uma coisa, é o carisma dos dois. Nossa. Foram, assim, conquistando. O Tchula não saía de lá, a Maiara e Maraíza estavam sempre lá, a Marília estavam sempre na casa deles lá e assim. E foi criando esse relacionamento. E aí eles fizeram uma música que, quando o Zé cantou ela para mim, eu chorei. E o Zé cantou ela violão em voz. Eu chorei de ouvir. E eu falei, essa música vai ser o nosso hit. Cara, essa música é fenomenal. Acho que eu já sei qual que é a música. E aí eu fui na... A gente foi comemorar, né? Marcou o nosso DVD na Uds. Aí eu tenho, assim, a triste notícia de que eles tinham vendido a música para o Cleber e Cauã, Sonhos. A Sonhos... É a Sonhos que você escutou. É. A Sonhos, quando eu ouvi com o Zé e o Cris, violão em voz. Cara... Você chorou. Você falou, é a música nossa que vai virar. É. E aí eles tinham vendido a exclusividade por necessidade. Acabaram vendendo para o Cleber e Cauã. Foi primordial na carreira deles na época. Eu fiquei, assim, chateado que é uma música deles, dos dois, com o Tchula. 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 E o Tchula junto... E aí, detalhe, eu na véspera para gravar o DVD e o Tchula ainda não tinha recebido a música ainda, porque o Tchula também estava relutando para eles gravarem a música. E, tipo, eu e o Tchula foi voto vencido por todos. E aí, mas eu falei assim, cara, só que um dia vocês vão dar razão para mim ainda, que eu não estava errado. Eu estou certo, vocês vão... Isso foi bom. Existem coisas que, às vezes, a gente não entende, mas Deus sabe como fazer. E isso foi uma das coisas que me deu força para hoje estar à frente do repertório do Zé e do Cris. Então, hoje, você que administra ou seleciona as músicas... Eu faço a peneira de tudo. E passa para eles. E aí a gente ouve, entendeu? E eles dão opinião. E a escolha do nosso repertório é muito democrática. Existem situações, às vezes, que o Zé gosta de uma música, o Cris não gosta. E a gente opina junto. Tem música que nenhum dos dois gosta. Por exemplo, a notificação preferida de São Paulo, por eles, não teria nem colocado voz. A notificação preferida? Uau! Você bateu ali no martelo. Eu, junto com o Minha Zato, falei, Minha Zato, produza a guia, produza a música. Na hora que eles virem, nós vamos fazer eles pôr voz na música. Uau! Imagina, né? Por que eles não gostaram da música? Você lembra? Não sentiu. Não sentiu. Não sentiu a música. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, eles também eram outras que eles não queriam gravar, porque eles acharam que ia ficar muito apelativo. Sim. Que teve filho agora. É, de repente o público iria confundir. Falei, cara, essa música é um lindo, cara. Sim. E tanto prova é, porque o disco de São Paulo, ele foi lançado em duas etapas. O EP? Lançou o disco de 15 faixas. Ah, é verdade. De 15 faixas. E depois foi lançado um EP de 6 faixas. Entendeu? Nesse EP ficou as excluídas, que era a notificação preferida e a Mulher Maravilha. O que estourou. O que estourou. O EP das 6 músicas. Caramba. Já falando, Marquinhos, já vamos entrando nos assuntos mais extras, assim, de Zaneto Cristiano. Quando você recebe, você que é o cara que seleciona o repertório, hoje a gente vê muitos compositores os mesmos, assim, que acabam entrando no repertório da galera e tudo mais. Por que artista grande ou por que você não seleciona o compositor que está começando? Cara, com o Zé e o Cris não tem isso. Se você pegar o repertório nosso de São Paulo e você pegar o repertório nosso de BH, você vai ver muitos nomes desconhecidos. Sim. Com a gente isso não acontece. Com a gente é o seguinte, eu hoje, graças a Deus, tenho um relacionamento muito, mas muito bom com todos os compositores, entendeu? Mas a gente divide muito bem a amizade de negócio. Sim. Então, assim, a gente vai gravar aquilo que a gente acredita, não é porque a... Pô, Zimiano, põe aí, pô. Não, cara. Sim. Assim, a gente tem que acreditar na música. Eu falo isso nem contra os compositores atuais e tudo mais. Tanto é que os caras são, sem palavras, os caras dominam o mercado. É porque tem muito compositor bom também que não consegue chegar lá, não consegue chegar mesmo a música sendo boa, é difícil chegar no artista grande. É, não consegue alcançar um projeto grande, um projeto nacional. Por isso que a gente bate, às vezes, nessa tecla aí, a oportunidade de ter compositores novos. Eu ouço muito. Quando eu viajo, eu gosto de viajar muito de carro e eu uso essas viagens para ouvir as músicas. O que eu tenho feito hoje pela demanda de músicas que chegam, hoje tudo que chega para mim eu mando para o meu filho, para o Gui. Para o Gui. Um abraço para o Gui, né, que o Gui é topo. E ele já dá uma peneirada ali, só que assim, ele viaja comigo há muito tempo e eu sempre vinha, testava muito ele, com essa questão de, oh, e aí, vai escolhendo as suas que eu vou escolhendo as minhas e sempre foram muito assim, uma ou outra que às vezes... Um ou outro não gostava, mas sempre os dois gostavam. Era, aí, 80% batia as ideias. E aí, hoje, muita coisa eu peço para ele ouvir e aí ele já dá uma peneira ali, aí já chega as coisas mais mastigadas. Aí, agora que chega para mim, eu dou outra filtrada e a gente procura levar para o Zé e o Cris já o mais limpo. Mais limpo, né? E eu falo disso de não ter novos compositores, é porque também você acaba diminuindo o erro, Diminuindo o tempo. Você pega os compositores grandes hoje, é melhor você pegar desses compositores do que você pegar um compositor desconhecido, que às vezes não está pronto ainda, a música não está, então você acaba diminuindo o erro. Então, às vezes, dá para entender o que o mercado vai sempre nos mesmos compositores e tudo mais. É o tempo de qualidade também, escutando, selecionando, eu acho que fica melhor. Mas a gente entende que, vira e mexe, a gente vê nomes diferentes, mas junto com os outros compositores que já estão famosos. Mas a gente entende que o Zé Neto realmente tenha nomes, o Zé Neto Cristiano tenha nomes novos, diferentes. A gente faz o resenhando e a gente presta bastante atenção nisso, né? Exatamente. Ô, Marquinhos, qual que foi a música que você acha que virou a chave do Zé Neto Cristiano? Foi a Seu Polícia ou foi a Largar das Taças ou nenhuma das duas? A Seu Polícia, ela deu o start para o Zé Neto Cristiano, né? Mas a música que virou mesmo, assim, o antes e o depois foi com certeza a Largar das Taças. E, assim, existe muita coisa nos bastidores que aconteceu em relação a essa música, ao lançamento dela, a forma que foi e tudo, que a gente vinha no DVD de Cuiabá, que se você pegar aquele DVD de Cuiabá e ouvir ele hoje com atenção, é um dos melhores repertórios nossos. Sim, eu concordo. Eu concordo. Entendeu? É um dos nossos melhores repertórios. Aquele disco, ele não andou tanto, porque tu tem o seu tempo, a hora certa. Mas o movimento feminino, ele... É muito forte. Ele é feminino tudo, a Marília, com a Mayra Maraíza, a Nayara Azevedo. Aquele ano, homem nenhum conseguiu fazer nada. Entendeu? Mas um dos melhores repertórios nossos, que eu gosto, tem uma música lá, é Por Nossos Filhos. Por Nossos Filhos. Muito boa, homem. Que é do Fred Liel, da Marcinha Araújo. Você tem Um Ano de Noivado, que é do Juan Marcos Vinícius. Você tem ali Vítima de um Copo. Vítima de um Copo. Tem músicas ali que é uma pérola. Então, ali não aconteceu. Aí, e a gente... E quando veio até o Zé e Cris, na época... Vocês ficaram meio preocupados? Eles ficam muito preocupados. Achou que... Será que passou a nossa vez? E a gente... Eu sempre falei, cara, calma. Vamos trabalhar. Vamos fazer o nosso. Nós vamos chegar lá, vamos pra cima. Sempre fui muito positivo. E a gente tem pessoas que estão ali do lado do Zé e do Cris, que sempre não deixa essa peteca cair. Procura sempre... E a gente... E aí foi assim... Foi um trem muito doido. Porque aí eu falei, meu, nós vamos fazer o nosso... O próximo disso nosso vai ser o melhor. Vamos correr. E foi mais de um ano e meio escolhendo o repertório. E aí chegou a hora de gravar. E aí... E o EP que a gente gravou, que foi na varanda do estúdio lá do... Do Miyazato. Do Miyazato e do Abushaim. Na verdade, aquele EP, ele foi gravado. A gente falou assim, ó, vamos fazer um EP pra gente soltar na rede social. Pra sentir. E a galera aprender as músicas. Porque a gente gravou o EP e, ao mesmo tempo, já marcou a data, dia 29 de março. O DVD. Em São Paulo, pra gravar o DVD no Espaço das Américas. A gente então... E no entanto que, quando tava gravando já o EP, a gente já tava com data, com contrato assinado, com sinal já dado pro Espaço das Américas, não tinha como a gente voltar atrás. Entendeu? Já tinha toda uma estratégia... Remarcar. Uma estratégia de gravação do DVD. E aí a gente gravou esse EP. Quando a gente gravou o EP, cara, foi um investimento mais surreal, um trem louco. Só Deus pode explicar. Porque não teve praticamente investimento de grana, cara. Daquele... Em vista, em vista do que se gasta num DVD, você entendeu? É zero o que foi gasto naquele EP de seis faixas que a gente lançou. Que teve Moça do Espelho, Moça do Espelho, Larga das Traças, Status que eu não queria, Bebida na Ferida, Novela das Nove, e tem qualquer outra... Tem outra lá... Bom, foram seis faixas. Nossa. Aí, e quando... Cara, foi muito doido, porque quando eu ia no DVD de todo mundo, que eu falei, eu quero ver, né? O que tá acontecendo. Vai estudar o mercado, vai estudar o campo. E eu sabia tudo que a gente tinha, eu sabia as balas, tudo que a gente tinha, eu sabia. E eu falei, eu preciso ver. Aí, faltava só o DVD do Jorge, que foi no dia 17 de dezembro, foi ali em Bela Vista, na fazenda do Mix. E aí eu fui, fui com os compositores, com os amigos pra ver. Quando eu vi o DVD do Jorge, eu com todo o respeito, cara, com todo o respeito que eu tenho pelo Jorge, a admiração que a gente tem pelo Jorge Matheus, eu falei, ano que vem não tem pra ninguém. É Zé Neto. Vai ser Zé Neto, vai passar, vai virar um... Com todo o respeito, passar o carro em todo mundo, não em Jorge Matheus, mas em todo mundo no mercado. O quesito de repertório, realmente... Eu senti isso, falei, não tem pra ninguém. E aí eu falei pra uns amigos, assim, chamei e falei, cara, não tem pra ninguém. E algumas pessoas sabiam do repertório, falaram, nossa, do que é mesmo, não tem. E aí quando vocês, todos os pessoal... Influencers. Começou a comparar o DVD do Jorge com o EP do Zé, eu falei, ei, vocês não sabem de nada, não sabem de nada, Inocete. Eu falei, vocês vão ver o DVD. Tanto é que foi que o EP foi um... Foi absurdo. Largar das Tras, Bebida na Ferida, Notificação pra Ferida, foi três bombas... O Miller. Três bombas que inexplicável, né? E Largar das Tras foi uma música explosiva, assim, tipo, foi uma coisa que pegou o Brasil inteiro, todo mundo gostou da música, só que o lançamento dela, a gente participou, né, com o nosso canal, de um assunto que pegou muita galera. A galera não entendeu mais ou menos como que funcionou o lançamento da Largar das Traças, teve uma polêmica e a gente queria que você explicasse pra galera sobre a Largar das Traças. Incluindo, assim, em relação ao DVD, aí quando a gente foi pro DVD, cara, sabe o que acontece? Você chegar pra gravar um DVD e saber que ele já tá explodido, que ele já aconteceu... Caraca! Esse era a nossa... O sentimento. Nosso sentimento, de ver toda a galera, toda a diretoria da Som Livre, nunca, nunca tivemos o pessoal da Som Livre num DVD nosso, toda a elite nossa de administradores de todos estavam lá. Caraca! E o que eu falo, assim, o respeito que eu tenho com o Zé e Cris e eles comigo, assim, tava tendo uma reunião e eu, cara, eu tava assim, no dia, sabe por que você tá feliz? Hoje eu vou... Tô tranquilo. Vou quebrar tudo. Aí os meninos mandam chamar eu, tava rolando uma reuniãozinha lá no escritório, eles mandam chamar eu lá, entendeu? E olha pra todos que estavam na sala e falam assim, ó, esse é o cara responsável por tudo que tá acontecendo aqui hoje. Caraca! Entendeu? Então, é o que eu falo, assim, a... O respeito e a admiração, né, cara? O respeito e a admiração. E uma outra coisa, pra você ter uma ideia, eu não tenho contrato assinado com o Zé e o Cris. Não tem? O nosso negócio, o nosso contrato é no fio de bigode, é na conversa. Caraca! Hoje é meio raro de se encontrar isso. É muito raro, muito raro isso acontecer. Então, eu falo que às vezes as pessoas veem o artista acontecendo, mas, meu, você não sabe. O que que passou? Não sabe o que passou. Eu sempre falo muito com o Juan Márcio Nício e com a Rainha e a Rafaela, eu sempre falo assim, e a gente sempre também falou pro Zé e o Cris, olha, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso, deixar Deus agir, entendeu? Vamos fazer a nossa parte, que é o seguinte, o sucesso, ele é consequência de um trabalho, ele pode ou não acontecer. Sim. Mas existe várias formas de você viver da música e daquilo que você ama. Você pode viver muito bem da música sendo um compositor, passando música pra alguém, você vai viver muito bem, vai criar sua família, assim, e vai viver bem. Você pode ser um músico, você pode ser um produtor, está lá no palco, aí só Deus vai dizer, entendeu? Mas você pode sim viver muito bem da música. A música, ela te dá várias vertentes pra você viver dela. É, porque o sucesso, às vezes, é diferente de um sucesso, pra cada um, né? Às vezes, o sucesso pra um é ser um Jorge Matheus, um Zé Neto Cristiano da vida. Às vezes, pra outro cantor, o sucesso é outro. O sucesso é cantar na regional ali, está tranquilo. Exato, e viver da música muito bem. Exato. E aí, colocando o que você me perguntou, quando a gente, eu cuido dessa questão de repertório, acompanho documentação, vamos fazer exclusividade de documentação. Só pra contextualizar, na larga das traças, a gente acabou soltando um vídeo sobre a polêmica que, no caso, um cantor gravou antes do Zé Neto Cristiano, a gente acabou recebendo a informação desse cantor, e aí a gente acabou passando, porque a gente está no começo do canal, a gente não sabia como que funcionava mercado, como que não sei o quê, e o artista chegou, ó, o que aconteceu é o seguinte, eles roubaram não sei o quê, faz esse vídeo pra mim, me ajuda, não sei o quê. A gente foi todo iludido lá e gravou. E aí, depois o Mark entrou em contato com a gente, a gente soube a história real. Como é que aconteceu essa história? Aí foi assim, a música, quando ela chegou pra gente, ela chegou em meados de outubro, e chegou através do Pancadinha, chegou pra gente. E a música, ela é do Pancadinha, do André Vox e do Vitor Hugo. Quando o Pancadinha mandou, eu falei assim, a música é nossa, pode fazer os meninos pra fazer documentação. A linha, porque eu alinho e fecho com os compositores e aí eu passo a bola. Aí o Rodrigo, que é da editora da Workshow, aí cuida de toda a questão documental. E aí o Rodrigo foi, acertou, nesse meio tempo que a gente foi, acertou, o Pancadinha, como ele tá lado a lado o tempo todo com o Vitor Hugo, ele falou, tá tudo certo. Ele não falou nada com o André Vox, entendeu? E aí esse menino, ele entrou em contato com o André Vox pra negociar outras músicas. E aí ele gostou da largada das traças. Aí o André viu, foi alinhar com os outros, com os parceiros dele. Aí os meninos falaram, não, ó, já tá tudo certo, o Zé vai gravar a música. Entendeu? O menino pegou e, como ele já tinha a conta do André Vox, ele pagou o André Vox e ele gravou a música e soltou. E ele sabia que a gente ia começar a soltar as músicas e soltou. Uma semana antes. Uma semana antes, alegando que ele tinha, mas assim, aí é documento. Exato. Mas assim, agora tem uma outra situação que aconteceu com a... Porque aí foi pro digital, né, o EP, e aí a gente precisava definir qual seria a música do rádio. Qual seria a música do rádio. E a gente tinha definido, na verdade, não ia ser a largada das traças a música do rádio. Daquele EP. A saída daquele EP pro rádio ia ser a bebida na ferida. Ia ser a bebida na ferida, que seria a música de saída pro rádio. E por um engano de envio, né, o engano de envio, o escritório mandou pro Rodrigo Renner, em vez de mandar a largada das traças, a bebida na ferida, mandou a largada das traças. Então já tava definindo que era a bebida na ferida. Era a bebida na ferida, a música de saída pro rádio. Meu Deus, trocou tudo. Aí foi a largada das traças. E aí a gente estava num show em Caçapava, numa casa noturna, e isso era no sábado, de madrugada, que a gente descobriu que não era a bebida na ferida. Era a largada das traças. E aí os meninos ligaram pro Vander, falou, nossa, deixa eu ver se consegue reverter com o Rodrigo, e ele ligou pro Rodrigo e falou, meu, não tem jeito. Já tem rádio tocando, agora já foi. E aí o que tá acontecendo? Não, aí ainda falou, meu, deixa aí, né. Aí fazia uns 15 dias até... Aí eu encontrei com o Vander no Biscoito Pereira, ali no Alphamal. Aí ele falou, nossa, tinha que ter saído com a... Largada das traças. A bebida na ferida, né, cara? Eu falei, ah, cara, mas Deus sabe, né? Agora já foi, mas duas músicas muito boas. E aí depois, logo em seguida, depois aí veio aquela greve dos caminhoneiros, que aí o pessoal... Ah, agora quero ver o Zanetti Cristiano apagar fogo com gasolina. Aí fez um meme, fez um meme e já era. Populariza. E foi assim que... Que massa, que massa, que massa. E aí, meu Marquinho, já entrando em outro assunto aqui, em 2019, estourado o ECP, o Zanetti Cristiano era o número um indiscutível do mercado sertanejo. Todo mundo apontando o Zanetti Cristiano pra ser os embaixadores de Barretos. Foi quando viralizou aquele vídeo de outra marca que não é a que apoia, que é a Brahma, que apoia o Barretão. Foi por isso que o Zanetti Cristiano não foi os embaixadores daquele ano? Não, cara, não foi. Não? Porque foi a Simone Simária. Muitas pessoas reprovaram essa escolha da Simone Simária. Não foi, não teve nenhuma retaliação de ninguém. ali foi uma escolha de Barretos. Na verdade, até na época também se cogitava da Marília Mendonça também. Sim, é verdade. E aí foi a Simone Simária, mas não houve... Retaliação, mas você acha que o pessoal ficou meio que chateado com aquele vídeo ou não? Porque, cara, primeiro que aquele vídeo foi um vídeo de dois anos atrás, logo no começo. E aí as pessoas... Divulgaram. Foi, na verdade, um vídeo que os moleques, você conhece, você sabe o tanto que eles são brincalhão. O jeito que eles são, eles gravaram para um amigo em comum que eles têm. E acabou vazando. E que aí esse vídeo acabou vazando pela situação, mas não houve... Retaliação do pessoal, né? Retaliação, nada. Na época o Cacá comentou alguma coisa, tal, tal. Eu até fui, repostei embaixo, respondi embaixo, tal. Que a gente está aberto para negociação. Sim. Zé Neto Cristiano, independente de ser duas pessoas propícias a acertos e erros, é uma empresa. Exato. E uma empresa, ela vive de negócios, entendeu? Prova é que hoje o Zé e o Cris é garoto de propaganda da Brahma. Exatamente. Perfeito. E isso foi muito bem explicado, muito bem... Mas, sim, foi... Ali, em um momento, o Barretos definiu... Legal falar sobre isso. E toda essa questão de Barretos, sim, é sempre uma... Todo mundo quer essa... Essa classificação. Essa classificação, quer essa situação. Sim. Mas hoje a gente faz o nosso. Deixa Deus conduzir as coisas, entendeu? Trabalha certo que planta arroz, você colhe arroz. Entendeu? Você que plantar pedra, você vai colher pedra. Exato. E eu falo pra todo mundo, você falando que o Zé é brincalhão, eu nunca vi um artista ser resenha como o Zé Neto Cristiano, porque eu fiquei lá com o Barretos com o Zé até às cinco da manhã. Cara, que cara sensacional, velho. Eu nunca vi igual um cara de bom coração e um cara de gente boa que trata todo mundo por igual como é o Zé, pelo que eu vi ali, né? O Cristiano não estava na situação, mas o Zé fora da caixa mesmo. É o que ele é no Instagram, é o que ele é na live, é pessoal mesmo. Não é o personagem. Não, é o dia a dia dele mesmo. Exato. Já falando sobre isso daí, Barretos, associar o Gustavo Lima e tal, eles têm uma amizade muito bacana com o Gustavo Lima, né? Será que tem a possibilidade de ter uma parceria futura, um feat aí, alguma coisa assim? Cara, eles têm vários sonhos, entendeu? Porque todo artista, quando ele começa, ele tem sonhos, tem sonhos de gravar com o ídolo dele, com o Jorge Matheus, tem sonho. Tem sonho de gravar com o Gustavo? Tem. Eu acho que, tempo ao tempo, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, com o Jorge Matheus, era pro Jorge Matheus ter gravado a textão no DVD de BH. Ia ficar incrível. Só não gravou a textão, porque como a filhinha do Matheus estava pra nascer e nasceu naquela semana, e aí os meninos, tanto os meninos quanto o Jorge Matheus, optou porque eles achavam que só o Jorge, que assim, eles falaram, meu, vamos deixar pra uma próxima oportunidade da gente gravar com o Jorge Matheus, Zaneta e Cristiano. Que massa! Mas isso já teve, já, essa situação. Então quase rolou aí um feat aí. E são amigos, constantemente o Gustavo liga pra eles e vice-versa. Isso é muito de boa. É, porque também, falando já com o Jorge Matheus, tem muita gente que pensa que o artista do escritório da work show não pode gravar com o audio mix. Mas não tem nada a ver isso daí, né? Cara, isso aí, cada escritório tem as suas estratégias, entendeu? Mas eles não se envolvem com a amizade que o artista tem com o outro, isso, aquilo. É, são estratégias comercial, que é normal com uma empresa de cervejaria, com a outra, com qualquer outra empresa. É isso, é o que... Até aqui, a gente, querendo ou não, é uma empresa, a gente tem CNPJ e tal, então a gente decide o que é bom ou não pro canal, com quem a gente pode gravar ou não. As parcerias, porque a parceria tem que ser boa pros dois lados, né? E aí, já falando nesse negócio de participação, Zaneta e Cristiano hoje uma referência, o mercado inteiro quer ter uma participação com Zaneta e Cristiano. E a gente tem uma curiosidade, como que funciona pros meninos aceitarem participar, se existe aí um valor pra eles fazerem a participação. Zaneta e Cristiano, dá pra comprar a participação do Zaneta e Cristiano hoje? Não existe isso. Ou eles escolhem. Isso não tem preço, não existe. Isso aí é afinidade, né? É afinidade, é o momento. Existem situações de gravadores, que, às vezes, quando um artista tem um gravador, tem outro e isso. São situações burocráticas que precisam se alinhar, mas não existe preço. Sim, Zaneta e Cristiano não existem. Porque a gente vê muitos nomes, alguns nomes no mercado que, às vezes, vêm de uma participação e tudo mais. Mas acredito que acaba não ficando bom pro projeto da música em si. Porque ele não tá ali com gosto e alma, né? Quando se existe uma participação que ambos estão envolvidos naquela música, não tem como não dar certo. Você vê. A Raiane Rafaela gravou um DVD e contou com a participação do Edson e Hudson. Vocês conhecem a música, viram num dia. Vocês viram o que o Edson falou das meninas e toda vez que ele encontra com elas, toda vez que encontra comigo, ele pergunta, ele quer saber, entendeu? E ele sabe a música e tudo assim. Então, até que ele improvisou no dia que não estava na música. Fez um arranjo vocal. Improviso. A mesma coisa foi a participação do Zé e do Cris com a Raiane Rafaela. Na live que elas estavam fazendo, a gente fez uma surpresa. Elas não sabiam que o Zé e o Cris iam participar lá. Sim. Massa. Então, assim... Eu vi elas choraram lá. Massa. Não existe cobrar. Sim. Vou cobrar pra... Ou comprar a participação. Entendi. Tem coisas que o dinheiro não dá conta de comprar. Perfeito. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta, já aqui, já partindo pra finalizar a nossa conversa. Falando de participação também, eu sei que você tem uma história muito boa do hit, né, S de Saudade, que teve participação do Zaneta e Cristiano, é da dupla Luiz e Maurílio. É um sucesso, né? E eu queria saber como que aconteceu essa participação, como que aconteceu a junção, essa combinação entre a música e os artistas. Cara, essa música foi o seguinte, um dia eu voltando de Belo Horizonte, aí o Bruno Sucesso, que é um dos compositores da música, mandou, eles fizeram, no mesmo dia eles fizeram a Luanbev e eles fizeram a S de Saudade. Será que estavam inspirados, menina, não? No mesmo dia. Aí, eles mandou a música pro Guilherme, pro meu filho. E o meu filho pegou e falou, não, vou mostrar pro meu pai aqui, dá uma segurada. Ele mostrou pra mim, eu falei, pode travar a música, segura as duas músicas pra gente. E como a gente vinha num namoro com a Ambev, eu falei, cara, essa música... Uma luva, né? Vai encaixar. Vai encaixar. Perfeito. Vem no momento certo. O Zé ouviu e falou, meu, trava a música. Eu falei, e a outra? Na outra, deixa eu, vou ouvir melhor. Falei, é boa. E aí, mas quando eu gosto da música, eu já ligo pro compositor e falo, pode travar a música, né? Pode travar. E aí, eu espero o momento certo de mostrar pros moleques. Por exemplo, o Flavinho Tinto entrou com sete músicas no DVD de BH. Nossa, Flavinho Tinto, gente, boa demais, né? Eu segurei. Muito. Por seis meses, eu segurei essas... Por seis meses, os meninos não conseguiam enxergar a música. Sentir a música. Entendeu? E eles foram enxergando a música e foi. Então, eu conheço um pouquinho o gado, né? E aí, fui segurando e esperando a hora certa de mostrar a música. Sim. E aí, eu pedi pra travar a música. E nesse meio tempo, a música acabou chegando na Luiz e Maurílio. E elas foram atrás e os meninos falaram, a música tá com o Zé. Tá lá com o Zé Neto e Cristiano a música. E como o Rodrigo é da editora... Da Work Show, pra quem não sabe. Então, ele conhece todos os repertórios de todos os artistas do escritório. O Rodrigo me ligou. Marquinhos, como que tá essa de sal? Eu falei, é nossa. Já tá garantido, é nossa aqui, velho. Porque a Luísa tá querendo gravar, cara, essa música. Eu falei, ah, Rodrigo, vê aí. De repente, a gente põe o Zé e o Cris pra participar, cara. Porque essa música, assim, eu vou esperar a hora certa de mostrar pro Zé e o Cris. Mas se for pro Zé e o Cris participar também, vambora. É do mesmo escritório e tal. Acho que vai ser bom pra todos. Massa. E aí foi essa... E aí andou. Foi o resultado. Aí foi o que aconteceu. Então a Luísa queria a música. Além da música, ela ganhou uma participação com o Zé Neto e Cristiano. Olha só. Ganhou o combo. E também virou a carreira das meninas, né? Dos meninos. Desculpa. Eles estão andando bem legal no Brasil inteiro agora, né? Luísa e Maurílio. Só uma curiosidade, Marquinhos. Sobre as composições que você seleciona o repertório. Muita gente lá no canal, quando a gente fazia os resenhos do EP do Zé Neto e Cristiano, todo mundo falava. Pô, o Zé Neto e Cristiano só falam de bebedeira, só de bebida. O que você tem a falar sobre isso daí? Ou não? Vocês não têm preferência. Eu vou provar o contrário. Sim. É que, na verdade, a cachaça, a bebedeira é o que chama atenção. É. Mas pega o disco de... Ouça o disco de São Paulo inteiro. Ouça o disco de BH e me fala. Sim. Você vai ouvir o de São Paulo, você vai ouvir os moleques cantando Amor. Por exemplo, o Zé e Cristiano é uma música de São Paulo, que pra mim é uma das melhores músicas deles. Qual? Que é Amor Descartável, que é do Samuel Deoli. Tem os outros parceiros. Tem uma outra que pra mim é a melhor música do disco, que é do Rodrigo Reis, do Bruno César também, que é Ontem Era Eu. Ontem Era Eu. Entendeu? Nossa, sensacional. É que o que eu vejo é que o mercado adere mais a isso. E vende mais. Mas a gente grava. Vocês entregam. Nós gravamos em BH, a gente gravou a Janelinha, que é uma música que fala de filho e de família. Gravamos uma outra música de Amor, que é pra juntar. Sim. Entendeu? Mas o que chama atenção? A bebida. As músicas de bebidas e a galera gosta mais. Mas então, assim, a gente grava... Não tem o que falar, só grava a bebida. Não. Verdade. Exato. Perfeito. E assim, prova, pega o disco e ouça. Exato. Porque quando a gente fazia os resenhandos dos álbuns dos meninos, todo mundo ficava falando Ah, isso agrava a bebida, não sei o quê. Mas não, é isso que você falou. É o que vende mais pras pessoas também. É o que vende mais. Já chegando no final aqui, agradecendo você, Marquinhos. Foi bom demais. Não sabia que a sua prosa ia ser bom demais, né? A conversa aqui. Ah, eu acho que ainda dá pra puxar do Marquinhos e aí tem alguma novidade aí. Raiane Rafaela, Marcos e Vinícius, Zanete Cristiano. Se quiser dar alguns spoilers pro mundo pessoal. Então, a Raiane Rafaela, a gente recém lançou o EP delas, né? Estamos lançando agora os vídeos, um vídeo por semana. E a gente já tem data marcada pra lançar o DVD que a gente gravou no dia 20 de janeiro de 2020. A gente segurou esse disco e a gente vai lançar no dia 21 do 1 de 2021. Um ano após a data de gravação do disco, né? Olha aí, uma data boa. E você acha que, é legal falar sobre elas e sobre os meninos também, você acha que a Raiane Rafaela, sem dúvidas, vai chegar lá no primeiro patamar? Vai. Vai. Cara, elas merecem. Elas são grandes composições, elas cantam muito. Grandes, talentosas. Vou até... Como que ela chegou, o Juan, assim, até estendendo um pouquinho mais, vou te contar um pouquinho. Sim, sim, pô. Contei com o Zé e vou te contar a minha... É porque eu gosto de participar. Não sou aquela pessoa que vou pegar o negócio e vou só... Eu gosto de viver. Tá junto, tá ali. Eu gosto de viver as alegrias, viver as tristezas, entendeu? Eu gosto de estar lado a lado. E se um dia vocês sentar e conversar, tanto com as meninas, quanto com o Juan e o Vinícius, você vai ver isso. O Juan, assim, você não tem noção do orgulho que a gente tem de ver eles como eles estão hoje e a forma que eles chegaram em Goiânia, dormindo numa kitnet, com o colchão no chão, entendeu? Eles iam para o estúdio do Gênero para almoçar e jantar porque eles não tinham dinheiro para comprar comida. E ficava o dia todo compondo, entendeu? Até que a voz do Juan começou a chegar para mim e aí eu chamei eles e falei assim, vocês têm empresário? Como que vocês estão? Ah, então, né? Tinha empresário, mas não deu certo. Estamos aqui lutando e tal. Falei, cara, me ajuda a gravar o DVD de Cuiabá, do Zé e do Cris, que eu... Depois a gente vai organizar com o Zé e o Cris para a gente gravar um disco para vocês. E entrou seis músicas deles nesse DVD de Cuiabá. E aí depois, dia 10 de maio de 2017, eu gravamos o DVD para eles. Que massa. O DVD. Mas o que eu sei que eles vão viver por muitos e muitos anos da música, daquilo que eles amam, eles vão. Que massa. O que já é um sucesso. Já é sucesso. Já é sucesso, exato. E a Rayane Rafaela, como que chegou na sua mão? A Rayane Rafaela... A Rafa teve por três vezes para fechar comigo. Logo quando ela saiu da Audio Mix, houve uma oportunidade de a gente fechar com ela solo. Aí ela foi para outro caminho, encontrou com a Rayane, fez dupla, gravou o DVD Happy Hour. Entendeu? Sim, eu lembro. Teve para... Aí não deu certo, aí teve, estava prestes para fechar comigo. Elas fechou com o Ninho. O Ninho. Foram com o Ninho lá do Jados e Jados. Ficaram um tempo com o Ninho lá, mais um ano. E aí não deu certo, voltou, voltaram para a Goiânia. Elas estavam em Campo Grande, voltaram. Aí um dia eu indo para a Goiânia, eu postei que estava chegando em Goiânia. A Rafa me ligou. Marquinhos, nossa, precisava demais falar com você, queria que se tivesse um minutinho, assim, coisa rápida. Eu falei, Rafa, eu estou indo lá para o Jêner, cara. Você pode... Dez horas, você pode chegar lá que a gente conversa. Estou aqui de boa. E aí, as Elas me surpreendeu, porque o trem delas era um trem que, se você for analisar, é difícil de alguém pegar. É verdade, é diferente. Entendeu? Porque tinha muito problema, muito enrosco, muita coisa para desenrolar. Tinha muitos problemas para resolver, para desenrolar. No administrativo ali. Tudo, 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 tudo. E aí, elas começou a conversar e começou a chorar, cara. E eu fui só para ouvir. Eu não fui para... Eu não tinha... Falei, cara, eu preciso focar no Juan Marcos Vinícius aqui. Mas eu nunca fui aquele tipo de pessoa que, ah, deixa, prova é que um dia, acho que a primeira, uma das primeiras entrevistas de vocês... Sim. Para o... Para o Juan Marcos Vinícius. Para o Juan Marcos Vinícius. Para o Juan Marcos Vinícius. O Juan Marcos Vinícius. Exatamente. Eu falei, cara, a gente tem que dar oportunidade para o novo, cara. O novo. A gente ficou muito feliz, cara. Os pequenos de hoje podem ser os grandes de amanhã. A gente nunca sabe. Porque os grandes já foram pequenos. Já. E aí, se a gente tivesse começado o canal antes, já pensou se a gente pegasse o Zanete Cristiano naquela época que vocês estavam... É a mesma coisa. ...de van aqui. Olha o conteúdo que a gente ia ter. Então, a gente, desde o começo do canal, a gente pensou, vamos pegar pessoas que estão começando. Porque quando fica grande, é muito fácil chegar. Exato. É muito fácil você querer fazer uma coisa, um projeto com quem está grande. Quem está pequeno, ele sempre vai lembrar de você. Exato. E se não lembrar também, a sua parte você fez. Exato. Não é verdade? Cara, elas começaram a contar a história delas e começaram a chorar. E aí, eu vi que as duas, minha chorão na minha frente, eu vou fazer assim, sem... Comecei sem classe, né? E aí, eu falava... E elas falando, eu ouvindo, mas eu falando comigo e pedindo para Deus me dar a sabedoria para falar, assim, para não matar o sonho delas. Que é muito sensível essa parte. Porque você não pode matar o sonho de ninguém. É. Entendeu? Você pode falar a verdade, porque você não pode também passar a mão na cabeça. Entendeu? Você tem que ser sincero com as pessoas, nos sonhos dela. Às vezes, orientar elas no que ela precisa fazer. Entendeu? Mas nunca matar. Sim. E aí, eu falava, senhor. Eu fechava o olho, assim, olhava. Fala, senhor, me dá sabedoria. A hora que elas terminar, eu saber o que eu vou falar para elas. E aí, a hora que elas pararam e elas falavam chorando de lágrimas, caí assim, ó. Elas falaram assim, estão matando o nosso sonho. O que a gente sabe fazer é cantar. Caraca. A gente não tem ânimo nem para sentar num barzinho para tocar uma voz de violão. Caraca. E aí, a hora que elas terminou, eu falei assim, primeira coisa, pelo amor de Deus, para de chorar. Eu falei, ó, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. Mas, assim, não tem como começar nada com vocês sem que a gente desate todos os nós que vocês têm do passado. A gente precisa desatar os nós para depois começar uma nova história. Cara, e foi muito doido. Porque isso aí foi em julho. Em janeiro, eu estava gravando um DVD para elas. Muito rápido. Caramba. Foi rápido, mas deve ter sido intenso. Aí, eu falei assim, vamos desenrolar o passado. Foca nisso. Para com tudo e vamos desenrolar. E aí, fomos desenrolando as coisas. Quando desenrolou as coisas mais antigas delas, eu liguei para o Ninho. Ninho, estou querendo pegar as meninas, mas eu sei que você estava com elas, entendeu? Não quero passar por cima de ninguém. Se for para ter um projeto com elas, eu quero estar com tudo certo. Sim. E aí, o Ninho falou, Marquinhos, cara, fico feliz de você estar à frente às meninas. É um fenômeno. Não deu certo aqui e tal. Mas, cara, fico feliz. Pode tocar. Aí, lá na frente, a gente se resolve. Falei, legal. Então, que legal. Aí, eu comecei a mexer. Aí, eles vieram mostrar um monte de música. Falei assim, ó. Nenhuma dessa aí, presta. Eita, Marquinhos de novo. Eita, Marquinhos de novo. Eu falei, claro. Tem três músicas lá com o Zé, que é de vocês. Que como a gente está muito bem. Tem muita coisa com o Zé e Cris. Se eles não der posição, a gente pode trazer essas músicas para o disco de vocês. Que é a pancada de choro. Pancada de choro. Pancada de choro. E Sofrendo de Litrão. Eita, só moda boa. E aí, eu falei, agora eu quero música de trabalho. Eu não quero música para encher linguiça. Acho que a gente tem que fazer um disco de vocês de trabalho. Sim. E aí, foi. As duas começaram a compor. E foi. Foi. E cada dia chegando uma música melhor que a outra. E foi tomando uma proporção. E aí, do gênero, a gente foi. Resolvemos elas em comum acordo. Quis produzir com o Pascoal. E foi quando a gente foi para São Paulo para produzir com o Pascoal. Ia fazer um disco, um EP de seis faixas. Que virou nove. Que virou doze. Que virou quinze. Que virou vinte e uma. Que virou vinte e seis. Então, vinte e seis músicas no DVD da Reina Rafaela. Vinte e seis músicas em um DVD. E uma música melhor que a outra. E uma abertura de DVD. Que eu vi poucas músicas de abertura de DVD. Que foi fenômeno. E um encerramento. Um encerramento absurdo. Aí eu vou deixar a galera dia vinte e um de janeiro de dois mil e dois mil e dois. Para conhecer. Que música, que encerramento. Que fecha esse DVD. A história dessas meninas promete. Porque elas gravaram um DVD. Na hora de lançar, teve uma pandemia. Que a gente nunca viu uma coisa igual a essa. E aí, agora, elas vão lançar no mesmo dia que foi gravado, só que um ano depois. Um ano depois. Então, promete. A gente gravou um EP para não ficar sem nada. A preocupação delas com os fãs. Aí, e assim. É aí que eu falo. Quando você tem um artista que ele compõe. Porque esse repertório desse EP. A gente decidiu esse repertório numa viagem entre de Goiânia a Barretos. Na live do Zé e do Cris. No dia da live. Eu saí de Goiânia com elas. E fui para Barretos. Nessa ida de Goiânia para Barretos. Que demorou em torno de sete horas. A gente definiu o repertório do EP. Caraca. Dentro do carro. Dentro do carro. Definimos o repertório. Aí, eu segurei o Dudu. Que como o Pascoal não tinha tempo hábil para gravar. Aí, eu acertei. Eu segurei o Dudu. Dudu Oliveira. Aí, o Dudu ficou em Rio Preto. Levou o equipamento para dentro da minha casa. Produziu tudo lá em casa. Na outra semana, a gente fez os vídeos lá em casa. Tipo, em 20 dias, estava pronto o EP. Aí, depois, teve toda uma situação burocrática de acerto com a Som Livre. Que aí, nós fechamos com a Som Livre. Aí, lançamos o EP pela Som Livre. E vamos lançar o DVD pela Som Livre também. Massa demais. Que história. Esse é o efeito Marcos Band. Que trajetória. É o efeito que ele dá nos artistas. Espero que vocês tenham gostado aí do papo aqui com o Marquinhos. Momentos emocionantes. É uma aula. Muitas curiosidades massas. É uma aula. É uma aula. Tanto é que a gente ficou aqui só escutando. Falamos pouco dessa vez. Deixamos você soltar aí o passado, o presente. Muitas histórias ricas. Prevê no futuro. Estamos muito felizes. Obrigada por aceitar o convite. Sempre tratou a gente super bem. Verdade. Você nos ensina muita coisa, né? O tempo... O pouco tempo que a gente se conhece, já deu para aprender muitas coisas com você. Sobre repertório. Sobre como tratar um artista. Sobre como tratar pessoas que estão começando com um nicho no mercado. Uma coisa... Um conselho para as duplas novas, pequenas, que não compõem. Gente, quando vocês tiverem um investidor e for comprar uma música, por favor, não compra liberação. Liberação é a tal da economia burra. Compre exclusividade. Uma exclusividade de um ano. E negocie assim com o compositor. Olha, eu quero exclusividade, mas que ela conte a partir do dia que eu gravei o disco. Ou a partir do dia que eu lancei o disco, passa a contar um ano de exclusividade. Você fazendo isso... Porque quando a música pode acontecer de você passar despercebido por alguns artistas grandes pela correria dele do dia a dia, pode passar despercebido. Porque assim, poucos... Eu acredito que no Brasil hoje tem três artistas só que tem pessoas como eu atrás de um repertório. Buscando música para o artista. O Zeneto e Cristiana que tem eu. O Jorge e o Matheus que tem o Ender. Não é à toa que o Jorge e o Matheus... É, mas sempre que teve o Ender atrás de um repertório. Entendeu? A Marília que tem o Tchula que... Tchula. Tá sempre à frente de repertório, correndo junto com ela. Entendeu? Aí eu... Então até o último DVD da Marília foi o Tchula que participou também. Exato. Então assim, quando você for negociar uma música, compra exclusividade. Porque quando você compra exclusividade, pode acontecer da música ser muito boa e ela acontecer e um artista grande vir, entendeu? E te atropelar. Infelizmente o mercado é assim, né? Pode acontecer. Então tudo que você for fazer, faça certo. Vai registrar o nome de algo, de algum projeto. Registra, gasta dinheiro. Não faça nada pela metade, que o barato pode sair caro. Exato. Que a gente ia bater nesse assunto aí também, mas é melhor deixar pra lá que tá tudo certo. Muito obrigado, Marquinhos. Que aula. Espero que vocês tenham gostado aí também, turma. Nessa aula que o Marcos deu aqui, é muito difícil ter uma história... Exato. Uma outra coisa, vou colocar assim. A gente sempre deu oportunidade pro novo. Sim. Porque quando a gente foi pra... Quando a gente foi pra workshop, aquele disco de São José do Rio Preto ia ser produzido com o Pepato. Pepato. Perfeito. Luziopoulis. Ele já estava muito bem consolidado. Ia ser produzido com o Pepato, mas pela correria que ele estava na época, as coisas acontecendo, ele não teve o tempo que precisaria ter com o Zé e o Cris pra aproveitar eles a fundo mesmo. Pela correria e é super entendido isso. Sim. E a gente falou, meu, não é preciso de alguém que esteja com sangue no olho, que vai dar a vida por nós. E a gente fez o nosso disco de São José do Rio Preto com o Jenner, que foi o primeiro DVD do Jenner. Ah, foi o primeiro dele? Foi o primeiro DVD do Jenner. Caramba. Foi o primeiro. E depois fizemos Cuiabá com o Jenner, aí por estratégias do Vander, que foi fenômeno nessa, de trazer o Miyazato, de resgatar o Miyazato. Verdade. Entendeu? Que assim, ninguém mais imaginaria que o Miyazato voltaria ao mercado, aí o Vander foi. Buscou o Miyazato, os moleques acreditou e a gente se uniu junto e fizemos aquele repertório fenômeno de São Paulo. Incrível, fenômeno. Entendeu? Aí depois, pelas correrias do Miyazato também, porque acabou que aí o Brasil inteiro, todo mundo falou, vamos produzir. O Miyazato. Os produtores vão ficando famosos, né? Vocês tem que ficar trocando. E o Zé e o Cris, na loucura do dia a dia também, não conseguia ir pro estúdio. O Miyazato também, aí foi quando a gente, o Zé e o Cris optou por, meu, vamos dar oportunidade pro Dudu, que é o Dudu Oliveira. Verdade. Inclusive, a gente tava fazendo essa entrevista aqui no estúdio do Dudu Oliveira. E aí, a galera ficou meio, poxa, mas será? E o Zé e o Cris bateram o pé, não, vamos fazer. Eu falei, meu, vamos juntar, vamos dar a mão aqui e vamos pra cima junto. E, cara, sem a pretensão alguma, jamais a gente imaginava que a semana passada a gente seria indicado... Ao Grammy. E detalhe, não é a melhor música, é o álbum. O álbum. É o álbum. O melhor álbum da música sertaneja. O trabalho completo. E detalhe, é o primeiro DVD do Dudu. Primeiro DVD do Dudu. Pô, vocês estão com sorte do primeiro DVD dos produtores, né? Tem que parabenizar o Dudu também, ele vai estar aqui no nosso papo, aqui no nosso quadro, né? E parabenizar por essa estratégia também, essa visão, né, Marquinhos, que é difícil você encontrar algumas pessoas. Eu acho que é um misto de experiência com a iluminação do Senhor, porque, olha... Cara, eu pedi pra Deus, cara. E nunca... Aí, tem Deus mesmo. Coração, assim, limpo. Sim. Porque quando você tá fazendo algo errado, tem duas pessoas que você não engana. Você não engana você e não engana Deus, mas você sabe que você tá fazendo errado. Perfeitamente. Entendeu? Você é doido. É isso aí, gente. Não precisamos falar mais nada. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos, de verdade. Foi uma aula aqui. Uma aula. Tchau, turma. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho aí. Valeu. Fogu! Fogu!